Uma representação no Tribunal Superior Eleitoral para pedir a anulação de votos feitos em modelos de urnas de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Isso no segundo turno nas eleições deste ano. A alegação é de que houve desconformidade e reparáveis de mal funcionamento nesses modelos. Bom, ela é assinada e também foi assinada pelo advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, que entrou aí com essa representação toda. Citando este laudo técnico da auditoria feita pelo Instituto Voto Legal, contratado pelo PL, que teria então constatado evidências ali contundentes de mal funcionamento de urnas eletrônicas. Inclusive, nós vamos falar com o responsável por essa auditoria daqui a pouquinho para entender exatamente todos esses pontos, o que seriam então essas evidências contundentes de mal funcionamento das urnas eletrônicas. Estes supostos problemas apresentados teriam sido registrados nos arquivos logs de urnas, que configuraram então um verdadeiro código de identificação da urna eletrônica. A representação, portanto, ela afirma que apenas as urnas eletrônicas do modelo 2020 são essas únicas que geraram esses arquivos log com o número correto do respectivo código de identificação. Este modelo mais recente tem aí 224.999 urnas, o que representa 40,82% do total das urnas que foram utilizadas nas eleições de 2022. Com a manutenção apenas dos votos dados nas urnas de 2020 e a anulação das demais, a representação então alega que Bolsonaro venceria a eleição para presidente, sem citar o cálculo ali dos resultados na eleição para os governos estaduais, que também disputaram o segundo turno das eleições.